O que é isso? Vai ser uma porrada muito longa que você pode imaginar, são apenas os informais, eu acho que abateu 10 milhões de carteiras assinadas por saco, e os governos estaduais não tem como pagar essa hora, não tem, em maio, metade do estado não tem como pagar essa hora mais, a desgraça tá aí, eles vão querer empurrar essa trofoba pra cima da gente, esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar, e a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fumo, tá? Então essa preocupação vão ter, paralelamente a isso, é o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, pra abrir o processo vínculo que não apresentei meu exame de vírus, essa frescurada toda, e todo mundo tem que estar ligado, não é apenas cuidar do seu ministério, nessas perfeitas vão tratando aqui, é tratar da questão política também, tá certo? Então essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua, a todo vapor, e sem neurose a minha parte, o campo fértil, pra aparecer umas porcaria aí, levantando aquela bandeira do povo ao meu lado não custa nada, o terreno fértil é isso, desemprego, caos, miséria, desolho social, e outras coisas a mais. Então essa preocupação todos devem ter, né? Não é tá bom o ministério fatura, deu merda no colo do presidente, não pode ser assim. Hoje eu vi o Mário do Malta, ele tá me defendendo, o Mário do Malta, foi tratado lá atrás pra ser vice, depois ele resolveu não ser, tudo bem, depois foi tratado pra ser ministro, tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma filetada e sempre tá me defendendo, com os problemas que ele tem. Então não é o ministro em peito aberto enfrentar, entrar no conjunto dos leões, mas não pode. Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação do Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir pra qualquer lugar no Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí vai ter uma crise política de verdade. Eu não vou meter o rabo no meio da fé. Zero. Zero. Certo? Porque, se eu errar, se achar um dia ligação minha pro empreiteiro, dinheiro pra contra ações, porrada, sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com papaquice, não. Até em cima do que eu falei, enfrenta o forte e aposta. Eu sou o chefe do Supremo das Forças Armadas. Por sinal, o pessoal tava lá furado, dia do Exército. E falei algo, que eu acho que não é nada demais. Mas a repercussão é enorme. Ó, o AI-5. Cadê o AI-5? Acabou, agora. O AI-5 não existe, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 4.2. É um pessoal que não sabe interpretar a função. Agora, em cima disso, fazer uma onda. Vamos ouvir deputados, empresários, melhor que for. Agora, quando a Câmara fala lá dentro, uma homenagem a Che Guevara, a Malti Setung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções, e do lado lá, a Fidel Castro, não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, estou me lixando praquilo, não existe AI-5. Não existe. Artigo 4.2. Nós queremos concluir o AI-5. Todo mundo quer concluir o AI-5. E a ver necessidade, qualquer disponente pode, né, pedir às forças armadas, é que intervém, pra restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Agora, todos, né, têm que se preocupar com a questão política e aquele direito. Tira aquela pessoa e ela toca, porra. Mas a Fidel Castro não toca o tempo todo, não. Tô bem, tô cuidando da minha imagem, a minha imagem pra aqui, eu sou bonitinho. E o resto de todos, não. Tem que fazer essa morte. Então, é isso que eu tenho que falar com você, que depois, num certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí, quer uma crise, é uma crise. Não tem amor por essa pressão, por cima da cadeia de presidentes. Zero. Zero. Não vou provocar ninguém. E assim como, a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que vai cumprir a conção, a liberdade, dez, né, e não aceita a copa, dez. Também não aceita o contra a copa dos caras, porra. Vai deixar alguns malucos aí, que sabem quem são, ficar aí naquela fervura de, ó, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. O que vale por um lado, vale por outro. O que não vale por um lado, vale por outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Por isso que tá aqui, o próprio Brasil, mas também com a questão do político. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem gente, muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem o conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, não diz gratamente, mas tem que falar, pra não deixar subir a temperatura, que é só porrada o tempo todo em cima de mim. E vou continuar ainda em qualquer lugar do Brasil, por sinal, é problema mesmo. Tá certo? Se eu não tivesse direito de me vir, prefeitinho lá no fim do mundo, o jaguapoca do prefeito, manda aprender. Tem que ajustir, não tem que funcionar, se funcionar sobre isso, porra. Tem que se funcionar sobre isso, abertamente. Não admitirmos prisão por parte de prefeito e o decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, todos os milhares tem que falar isso aí, nação justa. Todos tem que falar. Não é ficar, deixa o bolo, toca o barco não e vamos em frente. Então é isso que eu até lá não sei, pô. Essa preocupação acolha, hein, para a política. E se exponham, afinal de contas, o governo só. E se eu cair, cair todo mundo. Agora se eu cair, cair o dia, cair o tanto, com a bandeira justa. Não, por uma paparquise de exame antivírus. Pelo amor de Deus, pô. Eu até já bem claro, de uns oito anos para cá, quando pedia para mais manipulação, remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota o nome de fantasia. Porque se for o meu nome para lá, porque o S&P foi um cara manjado, tem três quatro que vão manipular o medicamento, pô, mireia lá, pô. E assim é a mesma coisa com a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o cara dá negativo, ou dá positivo, nem para que deu, vai para contra a prova, vai dar problema. E nós sabemos, tá certo? Que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu mentiria negativo de positivo, vice-versa. Jamais. Na verdade, esse é um estudão, é um apelo que eu faço a todos, que se preocupe com política, para não ser surpreendido. Eu não vou esperar o bar começar a afundar, para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios, porque é isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os outros ministérios, sem exceção. Nos bancos, não falo do Paulo Guedes, se tiver quem preferir. Nunca tive problema, zero problema do Paulo Guedes. Vai não ter mais? Vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Ou tem o APF, que não me dê informações. Eu tenho as inteligências das coisas, mas quem não tem informações? A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais, porque está faltando, realmente. Temos problemas, não. Aparilhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Qual é que é que nunca ficou atrás da porta? O filho, o filho, a sua filha, está comentando. Tem que ver, depois que a gente vai ligar a vida, a galera vai falar com ela mais. Tem que ver, depois que o moleque enchia os conos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. A informação é assim. E me desculpe, o serviço de informação é nosso. Todos. É uma vergonha. É uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte. É uma verdade. Como eu falei, né? Deus me disserá com os senhores. O poder de ver. Mudou agora. Tem que mudar. E o que eu quero é realmente governar o Brasil. Na questão de todos aqui, como disse o Marinho, né? O melhor aqui é o melhor barco. Se alguém cavar o porão aqui, vai tomar um saco aqui. Vai tomar um refogado. Então, é isso que a gente precisa. É pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando eu explodiu em metros, eu conversei com o Paulo Guedes. Desculpa o negócio. É uma putaria. Putaria em metros. Trocar tacógrafo, trocar taxímetro, botar chique na bomba de combustível. Putaria. Igualzinho, tomar três bíblos. Tá muito bem agora. Mas parece que deu um porrada. Ah, botou um coronel. Ele é formado pelo índio. Eu ia botar um coronel, você vai ter uma formação. E assim, nós devemos agir. Cada hora, como eu falei, da treina Cristina, que mudou o professor Lamartinho. Revocou o professor Lamartinho. Ajudou 400 mil pessoas no Vale do Ribeiro. Parabéns. Assim são outras decisões. É questão de armamento. As questões de... Mas por quê? Espera aí. Me desajuste, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, espalha. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão vir na queda até quando? Isso que é humilhando o nosso povo. Por que isso? Não está crescendo. O pessoal fica apontando pra mim. Votei em você pra você fazer alguma coisa. Votei em você pra você tomar decisões. Pra você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil. Mais nada. Porque se for na esquerda, eu, uma porrada de vocês daqui, tem que sair do Brasil. Que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. Oito anos por homofobia. Eu invento o racismo, não inventaram agora pro Van Traub. Desculpa, desculpa. Puta que é um pariu. O Van Traub pode falar uma merda do mundo. Mas racista. Vamos ter que regir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com a qual de vez. Se expor. Mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos o submissão ao povo. Nós queremos, realmente. É como diz, se não me engano, o Magratate, né? Ou o Reino, eu não sei. Pra sempre ter conduzido pela porra brasileira. Ponto final. Onde o povo mudar, vamos estar juntos. Eu não convidei ninguém pra ir pra frente do padrão. No Forte Apache. Ninguém zera. Estava na casa do meu filho. Fiquei sabendo. Vou pra lá. A empresa tá falando agora que... O... Não sei. Dois ministros militares aí... Não aceitaram o meu convite. O dia que... Ou eu convido o ministro, o churrasco em casa, Eu pago a missão. Ou pago a missão. A missão foi uma absurda. O ministro falou, tchau, pra fora. Tá certo? Ou vai e fica puto. Mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota pra quem quer que seja. Nem com o Martel fazer isso com o recruta. Nem com o Martel. Puxando. Quem tirar o nosso convívio aqui, que é muito bom, É partir pra essa linha. Não estamos em desespero. Nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção. Nada. Nada. Tudo a zero. Temos problema pela frente. Vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros. E vamos solucionar. Porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. E eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido. Dificilmente eu tinha sido ministro tivesse uma data aqui. Eu duvido. Pude acertar por alguns dias. Depois veio a sacanagem que ia ser. Não ia ser diferente do que foi nos dois anos anteriores do PT. E eu pedi pra sair. Então, um apelo pra vocês. Todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil. Com a questão política. Criticar o ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso. Ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado? E o outro ficou revoltado com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus. Por todos estupradores pra fora. Imagina ter estuprado uma filha. Agora sou um filho da puta. Nesse é posto de liberdade. Temos que colocar no lugar dessas pessoas. Desse pai que tem a filha estuprada. E vai ganhar burro. E vai posto na rua. Pode dizer, não, foda-se o que ele seja. Tem que jogar pesado em cima disso. Pesar em cima disso. Não é um jabalho, pessoal. É uma realidade. O nosso barco tá indo. Mas não sabemos ainda. No momento dado o último caso. Vírus. Pronto é o nosso barco. Pode estar indo em direção a esse verbo. A gente vai pro fundo. Então, vamos se ligar. Vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com autidez. Palavras polidas. Mas eu tô lá com uma posição. Porque não pode. Tudo. Tudo. Vem pra minha retaguarda. Tudo. E vocês têm que apanhar junto comigo. Logicamente, quando eu tiver motivo pra apanhar. Ou motivo pra bater. A gente vai se aproximando do que não der. Eu já tenho que policial no tocante a isso daí. São pessoas aqui em Brasília. Os três poderes. Que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns. Não sabem o que é um feijão com arroz. Não sabem o que é um supermercado. Esqueceram. Acham que o dinheiro cai do céu. Eu tô com meus privilégios garantidos. Meus 100 mil. Em média. 100 mil crianças garantidas. Legalmente. E acham que isso vai acabar nunca. Como alguns acham que a liberdade. Ah, qual é desse cara? Tá maluco. Eu tô vendo o mais antigo aqui. Eu não vou vendo aqui. Eles sabem o que é mesmo que foi a minha quadra. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder de minha quadra. Se tiver chegado. Ele tava fodido todo mundo aqui. Cortando. Ele tava felicito que ia se cortando o cano. E tá ganhando 20 dólares por mês. Não pode esquecer disso. Não pode esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros pra dormir. E passar essa semana. Tá maluco. Convite. É uma missão. Convite. Pra ver como é que tá o cara na esquina. Pra ver uns merda. Pra falar aí. Uns merda de sempre. Ah, o cara. Ah, o vanteu. Os ovamentos. Tá dando um péssimo. Tem que ver pra um cacete. Tá passando fome. Tá na merda. Sentiu cheio de povo. Como eu falei. É uma experiência pra todo político sentir. E lá ver como é que tá o negócio. Ou a gente tem que dar, como se fosse, né, um general na retaguarda e deixar a tropa se enferrar na frente. Não. O general tá na frente. O colher tá na frente. O castor tá na frente. Nós terá a segunda guerra mundial que estiver na frente do campo de batalha. Simples aqui. Tenho certeza que as coisas amadas vão cumprir com o seu papel. Mas, nós temos que dar exemplo. E mostrar que o Brasil não é. Eu sou mais educado que o ventral. Eu tenho que polir muito. O linguajar que ele usou. Mas não é isso. E o pessoal pinta por aí. Se reunindo de madrugada, pra lá, pra cá. Se o meu informaçou. O meu funciona. O meu particular funciona. Os outros que estão oficialmente desinformados. E voltando ao tema. Prefiro não ter informação do que ser desinformado. Precisa de informações que não tem. Então, pessoal. Muitos vão poder sair do Brasil. Eu não quero sair. Ver a minha irmã de Eudora, a doça de Cajati. O coitado do meu irmão, que é um exército de Nazimira. Eu tô se foder, pô. Como é perseguir o tempo todo. É a posta da Folha de São Paulo. Diz que meu irmão foi expulso de um açougue em Registro. Que tava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel. Tava em São Paulo esse dia. O dono do restaurante, do assunto, falou que não tava lá. E fica por isso mesmo. Isso aqui é problema dele. Mas é a puta aí o tempo todo. Pra me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro. E não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda. De sacanagem. O amigo meu. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence. A gente tem a estrutura nossa. E vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele. Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira. Eu tenho um relato aqui. Com todo respeito. O NDS. Eu conhecia. Eu já era. Calção lá. Pode ver. Se tá junto de pra cá. Porque já tá muito bem lá. Deu pra cá. Já tava com o teu prazer. Eu não vi de Palmeiras. E amigo dos pais dele. Os presidentes da Palmeiras. Na Chinense. Eu não lembro de teus pais. E você. Tá certo? Mas alguém que tá investindo aqui. E todos nós. Tentando pensar nisso. O que esses filhos de uma égua querem. Elas aguentassem. Olha. Como é fácil. Impor uma ditadura. Como é fácil. O ponto da lei. Por isso que eu quero. De vista da justiça. De vista da defesa. Que o povo se arme. Que a garantia. Que ele vai ter um filho da puta. Aparecer. Pra impor uma ditadura. Que é fácil. Impor uma ditadura. Facilha. Embosta no presente. Faz um bosta no negra. Algema. E deixa o depoimento em casa. Se ele tivesse armado. Ia pra rua. E se eu fosse ditador. Eu queria exalmar. A população. Como todos. Fizeram no passado. Como queriam. Antes de impor a sua respeito. A ditadura. Aí. Que a demonstração nossa. Eu peço ao Fernando. Eu ouro. Que por favor. Assinem essa portaria. Hoje. Que eu quero dar uma puta. Do recado. Pra esses bostas. Por que que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá pra segurar mais. Não dá pra segurar mais. É. Quem não aceitar. A minha. As minhas bandeiras da Máez. Família. Deus. Brasil. Armamento. Liberdade de expressão. Livre mercado. Liberdade de expressão. Que na cidade está no governo errado. Esperem pra 22. Né. O senhor Alvon Dias. Esperem o Alckmin. Esperem o Atrade. Ou talvez o Lula. Né. E vai ser feliz com eles. No meu governo errado. É escancarar com esse armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado jamais será esclarecido. E que cada um faça, exerça o teu papel. Se exponha. Aqui eu já falei. Pede o ministério que ele for elogiar. Pela Folha e pelo Globo. Pelo antagonista. Tá. Então tem certos blogs que só tem notícias boas de ministro. Não sei como. O presidente é uma porrada. O ministro é elogiar. A gente vê por aí. O governo tá. O ministério tá dizendo bem. Apesar do presidente. É pra puta que eu pariu, porra. Eu buscarei o time, porra. Trocamos sim. Espero trocar mais ninguém. Espero. Mas nós temos que, na linha do antropo. De forma mais educada, um pouquinho. É. Se preocupar com isso. Que os caras querem a nossa emborroida. É a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus? Esse posto, esse governador de São Paulo. Esse estúdio do Rio de Janeiro, entre outros. É exatamente isso. Aproveitaram o vírus. Estão postos do prefeito lá de Manaus agora. Abrindo copas coletivas. Um posto. Que quem não conhece a história dele. Procure conhecer. Porque eu conheci tanto a Câmara que eu do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega. E que ele sempre foi. O que ele tá aproveitando agora. O clima desse cara era um terror no Brasil. Então, pessoal. Por favor. Se preocupe. O mais importante. O mais importante. O que ele quer dizer não é de vocês. Que é a sua liberdade. Só uma empresa não vale porra nenhuma. O que ele quer dizer não é de vocês. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Bom, presidente. Esses valores...